Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo quer curar E nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com teu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que meu beijo quer curar E nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com teu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você Então é isso aí A música Contramão foi um pedido da Larissa Ela pediu através do direct do Instagram Então se você quiser pedir a sua música também, fica bem à vontade Eu tô deixando o link do meu Insta aqui embaixo Certo? Então é isso aí, muito obrigado a você por assistir a mais um vídeo E até a próxima Não deixe de assistir a minha música Que ela tá aqui em cima Certo? As estrelas vão voltar a brilhar Show! Valeu!